Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora o que a astrologia tem pra falar através do seu signo. Mensagem do dia. Você fala sozinho? Não julgue alguém que fala com ela mesma. Uma das formas de evoluir é criar o diálogo interno para buscar resoluções. Uma meditação é ótimo. Sua meditação, sua oração, sua sendeira divina, ela ama conversar com você mesmo. Fale pra você mesmo, quando eu quero, eu consigo. Tenho um dia abençoado. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta. Link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Carmen Pereira Souza, Adé da Silva, Maria Amélia, Josefa Camila, Camilo, Silvânia Correia, Francisca Lira. E para os nossos clientes, compara o mapa astral com a gente. Maria Bonfim Alves, Thaís Oliveira, Vera Lúcia Coutinho, Jéssica Rodrigues, Lucas Lindenberg, Simone dos Santos, Simone Barbosa, Helena Maria. Esse pessoal comprou o mapa astral comigo. Se você quiser comprar o mapa astral também, meu WhatsApp está na descrição. Confira, apenas R$24,90. Fale comigo, te passo mais informações. Peixes, horóscopo do dia para o signo de peixe com a luz e Saturno migrando para sua casa 12. Vale a pena confiar no seu sexto sentido, que se torna mais aguçado agora. Talvez falte pique para cuidar de algumas tarefas que exigem sua energia física, mas você pode destacar em tarefas desempenhadas sós. Desorganize sua agenda logo cedo e priorize o que vai render melhor. Não terá surpresas agradáveis. Se fizer isso com a Lu e Benos trocando boas energias, você pode melhorar sua reputação. Se ficar longe dos holofotes, hoje é dia. Vale a pena acreditar, do menos é mais. A tarde, porém, pode topar com gente louca e fofocar a seu respeito. É melhor não dar munição para o inimigo. Esse povinho é muito falciano, hein? Mantenha seus segredos guardados e não compartilhe nada que possa dar margem a mal-entendidos. Nas redes sociais postadas indiretas, pode sair mais caro do que imagina. Ouça o conselho dos aços, com a Lu e o Urano trocando farpas, fará o possível para passar despercebido. Mantenha sua vida amorosa longe das redes sociais. Também porque ter que lidar com os invejosos de plantão, esse desgaste não vale a pena. Pisciano, astral total no amor romance. Mistério deixa a paquera mais animada. Mas veja lá com quem se envolve, meu consagrado. Se já tem alguém para chamar de seu, hoje a cama vai tremer. Hoje a cama vai tremer. Beijo na boca e tapa na bunda. É hoje a conciliação, hein? Para você de peixe que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com Libra, Leão, Gêmeos e Ares. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro. R$ 24,90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? R$ 24,90. O WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael, R$ 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí Legenda Adriana Zanotto